Fala família, tudo bem com você? Eu sou o cara comum e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, é o seguinte, ganha um presente da Woodlife e vou estar mostrando pra você nesse vídeo de hoje, tá mano? Mas antes aí, eu preciso falar com você que é noobzão, tá mano? Noobzão, porque cara, tu é noob, tá? Tu é noob, se por acaso você não se inscreveu no canal, você é noob ainda, tá? Eu tô recebendo vários relatos de pessoas que tá se inscrevendo no canal e tá ganhando muito personagem Tem um que me falou que ganhou, mano, 4 personagens em uma semana, caraca, 4 personagens em uma semana Então cara, tu precisa se inscrever no canal pra se inscrever na Pro, cara Tu precisa se inscrever no canal pra se inscrever na Pro, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram E entre no meu grupo do Telegram pra poder conversar comigo e jogar comigo, tá? Entre lá no meu grupo do Telegram, certo? Deixa eu começar aqui, mano, cumprimentando os primeiros que comentou no meu vídeo de ontem, tá família? O de ontem mesmo, tá mano? O vídeo que eu ganhei aqui do Luiz, certo? Temos aqui o Vitor Monteiro, primeiro, finalmente, de novo, caraca Primeiro, finalmente, de novo, não tem concordância a essa palavra não, mas tudo bem Tudo bem, mano, e aí como você tá, meu querido Vitor Monteiro Temos o Duke Gamer aqui Terceiro, me divulga, quem concorda, clica aqui Duas pessoas clicou, eu vou clicar também, dar um likezão, só ficar com três likes Um coração que ele merece, tá? Então aí, família Duca, Duke Gamer, tá? Tá pedindo pra mim divulgar ele Quem quiser passar no canal dele aí, mano, se gostar do canal dele, se inscrever, tá? É isso aí, tá? Alguém ama divulgação grátis Meninão, 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 meninão E temos aqui o João Lá 81 Gamer Eu adoro seus vídeos e assistir privado Mas essa é a primeira vez que estou comentando Por favor, manda Eu não mando mais isso, tá? Mas, cara, muito obrigado aí, cara, por acompanhar o canal, tá? Obrigado, meu coração, fico muito feliz com isso, certo? Mas, enrolação, família Vamos aqui pro Zubinha, certo? Eu preciso convidar aí o pessoal pra jogar comigo Pra poder ver aí, mano, se vai dar bom aqui, né? Mas eu preciso mostrar pra vocês aqui primeiro Qual foi assim que eu ganhei, tá? Calma aí, calma aí, que eu já vou mostrar, tá? E o que eu ganhei pra vocês Vocês já estão escutando o barulhinho, né? Do personagem, então Vocês meio que já sabem, né? Então, vamos lá, família A skin que eu ganhei aí foi a Bex Poder do Orgulho, tá, mano? Essa skin da Bex aqui, tá, mano? Que, se for a verdade aí, mano Eu não gostei muito da skin, tá? Eu não gostei muito da skin Achei muito colorida Não gostei muito da skin Mas, mano, é uma skin nova aí da Bex, tá? Ela não tem emoji, tá? Exclusiva dela Porque ela é uma skin comum Tá, você pode ver que não tem Nenhum emoji dela Mas, cara Pra quem curte aí, mano Ficou legal Tá bem colorida, tá, família? Bem colorida Tá em estilo a Pepper, né, mano? A Pepper tá O raço da Pepper tá colorido Isso eu achei bacana, certo? Só que, sei lá, mano Eu preciso ver no jogo Como vai ficar Talvez quando eu jogar com ela Talvez a minha ideia muda, tá, mano? A do Lui, tipo A do Lui, mano Eu sei que tá esse cópia lá Do Abracadabra Mas, mano É uma skin que tá bonita, tá, mano? Tá bonita Agora essa aqui tá mais ou menos Tá mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Sei lá Porque eu não gosto de coloridinho Sabe? Muito colorido Eu não gosto Eu falo o cara que joga um jogo Que é tudo colorido, né? Mas vai saber, né? Eu não curto muito, não Só vamos ver se o pessoal Já entrou aqui Pra gente poder jogar, tá? Vamos lá, família Resolvi jogar um duo aqui Tá, mano Ah Hum Não Mano Skin com efeito, família É legal, cara Aí eu curti É o efeitozinho, né, mano? Eu curti Eu curti Eu curti Eu curti Eu curti o efeitozinho Tá? É bem colorido É mais porque eu curti o efeito Porque, mano É algo diferente Aí, aí, aí Já apanhei aqui Já apanhei Já apanhei Já era Olha o nível desse cara, mano Olha o nível desse cara Não dá, não Eu vou chorar Meu Deus do céu Deixa eu colocar a quad aqui, cara Que não dá, não Vamos lá, família Vamos lá, tá? O meu jogo Deu uma travadinha aqui Eu já voltei com arma Tá? É bom demais É bom demais Eu tô no squad aqui agora, tá, família? Mano, tô gravando tarde Aí, não tem quase ninguém online, mano Nem do meu clã Nem do telegram Aí complica a vida da gente, né? Pra achar parceiros pra jogar Então, tô jogando aqui com o King's M Que ele é membro do canal, tá, mano? É um parceiraço aí, ó E tô jogando com os aleatórios, tá, mano? É o que sobeu pra gente, né, mano? O que sobeu pra gente é jogar com o aleatório, família Que sobeu pra gente Mas vamos lá, mano Como eu tava falando aí, mano Eu curto skin que tem efeito, tá, família? Topzeira, tá, mano? Olha só E o efeito dela é bem mais visível Que o efeito da Pepper, né, cara? Topzeira, topzeira, né, mano? Tipo, subiu um pouco o hack aí, família Subiu um pouco o hack aí Eu confesso pra vocês aí, tá? Não é a meia favorita Tá longe disso, tá, mano? Mas agora ficou fofinha, tá? Ficou fofinha Eu curti, 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 curti Nós temos aí um arco-íris aí Atrás da gente, mano Calma Opa, cadê meu parceiro? Meu parceiro, meu parceiro Fica perto daquele cara não, fi Fica perto do book, família Pede pra morrer, fi Cê é louco? Um monte de moita ali ainda É, acho que foi eu que matei ali Não vou deixar levantar, não Menino, tu não vai matar ele não, né? Tu não vai levantar ele não, né? Ah, levantou a minha kill, mano Chateei Chateei, cara A minha kill foi levantada Deixa eu comer aqui uma madeirinha aqui de boa Boa Toma uma porrada, rapaz Que que é isso? Só tanto de vida, família Que esse cara atira, mano Ah, eu só erro, cara Não 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 Tá, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Recuperar a vida dando dano nos outros Tá, a gente vai ganhar Ficou esse cara a sobreviver não, família Boa 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 Ah, não fui eu que matei, filha da mãe Nossa Não fui eu que matei, cara Cadê os inimigos? Falta um só pra gente fazer vitória? É, falta só um pra gente fazer vitória, família Cadê ele? Cadê ele? Boa vitória, né? Não fiz nenhuma kill Levantaram a kill aí que eu ia fazer, né? Mas esse aí, mano, é a... É a comemoração dela aí, ó Né? Na comemoração sai aí umas estrelinhas dela, né? Mas da Betty É aí, ó Só pedindo aí, né? Pra quem queria saber como que é a Betty Poder de Orgulho Nós temos aí, né? Nossa Betty super heroína Né? Eu espero que você tenha curtido, tá? Esse vídeo, tá, mano? Porque o vídeo foi top Eu espero que nós consigamos aí Pelo menos uns 200 likes nesse vídeo Só uns 200 likes, então Beleza? Agora tô nessa Valeu Falou Fui 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 Fui